Bom dia, meus amores! Passando essa manhã pra desejar um bom dia pra vocês. Meus amores, eu vim aqui colher alguma rúculas, que eu vou fazer um suco de rúculas que eu faço pra aqui em casa, pra mim e pro meu esposo, toda manhã. Porque a rúculas é ótima pra saúde. Além dela ser uma fonte de proteína, ela tem várias vitaminas que são maravilhosas, que eu vou estar falando pra vocês aqui nesse vídeo. Aí eu falei assim, vou colher uma rúcula pra fazer um suco? Aí eu falei assim, vou aproveitar e mostrar pro pessoal como é que faz o suco de rúcula e como ele é maravilhoso pra saúde. Aí eu vou estar colhendo aqui, gente, a minha rúcula. Gente, a rúcula é novinha. Olha aqui o tamanho dos pés. Aqui eu já colhi limão, peguei ali no pezinho, que eu vou fazer um suco de rúcula com limão. Gente, é maravilhoso, gente, pra saúde o suco de rúcula. Tem gente que pensa que rúcula só come na salada e na verdade não é. Você pode comer na salada, pode fazer suco, pode fazer várias coisas com a rúcula. Vou colher ali também a hortelã e vou mostrar pra vocês como preparar o suco. Aqui também, pessoal, vou colher a hortelã. Esse suco aqui eu vou fazer com limão e hortelã. Mas ele pode ser feito com qualquer fruta, com laranja, com milão, com maçã. A fruta que você quiser colocar nele, você pode fazer, que fica uma maravilha, tá? Vou lá preparar e vou mostrar pra vocês como é que eu preparo. Aqui, pessoal, ó, já lavei minha rúcula, lavei a hortelã, já cortei e tirei os caroços do limão. Aqui eu vou usar esse limão galego, limão rosa, que eu tenho um pé aqui no quintal. Mas você pode estar utilizando qualquer limão. Como eu falei, esse suco você pode fazer também com melão, você pode colocar rúcula e melão, ou rúcula, laranja. Aqui eu coloquei hortelã pra dar um saborzinho, entendeu? E mais o limão que também é fonte de vitamina. Como eu tô falando pra vocês, pessoal, o suco de rúcula, ele é uma fonte de proteína, potássio, ferro, cobre, contém a vitamina A, a vitamina B1, B2, B3, B5, B6, tá? Ela contém a vitamina C e a vitamina K. Gente, é maravilhoso pra nossa saúde. Ele tem o efeito antioxidante que combate os radicais livres, né, que é associado às doenças graves, como o câncer e como o envelhecimento precoce, né, da pele. Ele ajuda e contribui para o sistema imunológico do nosso organismo. Ajuda, gente, na saúde dos ossos, por causa da vitamina K, né, que é ótimo pros ossos, né? A vitamina K também é ótima, né, para o sistema cerebral, né, pro nosso cérebro, né? A vitamina K e a vitamina C é ótimo pra saúde dos olhos, né? Ajuda demais a vitamina A e a vitamina C para funções como as nossas funções do rins e do nosso pulmão e o sistema do nosso coração, que ajuda na saúde, né, do coração. Gente, é um suco tão simples que tem todas, né, essas vitaminas e ajuda, gente, nessas funções todas do nosso corpo, né? Na nossa luta do nosso dia a dia, a gente acaba, né, prejudicando um pouco a saúde do nosso corpo, né, como a saúde, né, dos ossos, né, da saúde do nosso coração, a saúde do nosso sistema imunológico. A gente tá sempre, né, prejudicado. Então, gente, um simples suco que você pode estar fazendo pela manhã ou pela noite e tomando vai te ajudar muito na sua saúde. E eu queria estar deixando essa dica maravilhosa pra você, tá? Foi a nutricionista que me passou esse suco, porque além de ter essas funções todas, né, ele é ótimo pra quem quer perder um pouquinho de peso, né? Ah, o suco verde da Ruclo. Então, ela me passou e ela me explicou que ele contém essas funções todas pro nosso corpo e ainda me ajuda naquilo que eu tava precisando, que eu tô precisando, que é perder um pouco de peso. Eu falei, gente, eu tenho que passar essa dica pros meus amores, né, coisa boa a gente tem que dividir com aqueles que a gente gosta. Por isso eu tô passando essa dica maravilhosa pra vocês. Aqui nesse suco eu vou usar 200ml de água, porque eu vou fazer só um copo só pra mim, que é bom você fazer e tomar na hora, tá? Eu vou espremer o limão e vou bater o suco e vou mostrar pra vocês como ele fica lindo, tá bom? Aqui, pessoal, é facinho de fazer, tá vendo? Eu dei uma cortada mais ou menos, porque eu vou bater. Aí eu espremi o limão aqui, ó, junto com a água já, que eu coei o carácio do limão, tá? Agora eu vou botar aqui e vou bater. Ó, já bati ele, tá? Eu vou coar, porque eu não gosto com as fibras, mas se você conseguir tomar com as fibras é melhor ainda, tá? Eu vou coar aqui na peneirinha e volto mostrando pra vocês. Agora ele, se você conseguir tomar sem coar, gente, ele ainda é melhor ainda, porque as fibras é maravilhosa pro nosso intestino, tá? Eu vou coar porque eu não consigo tomar com essas fibrinhas, tá? Aqui, pessoal, ó, já fiz, ó, coloquei um gelinho, tá? Fica uma delícia, porque eu coloquei um hortelã e um limão, né, não fica aquele gosto muito forte da rúcula. Gente, isso aqui é uma fonte de saúde, tá, gente? Faça na sua casa, ainda mais se você tiver condições de plantar a rúcula, tá? Você pode plantar a rúcula, gente, até numa jardineirazinha, em qualquer vasozinho, que rapidinho ela cresce. Pra você tá fazendo esse suco na sua casa e você tá tomando esse suco pela manhã, tá? Ou a noitezinha antes de dormir, gente, é uma maravilha. Você vai tá somando muito pra sua saúde, se você conseguir tá tomando esse suquinho, igual eu ensinei aqui pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram dessa receitinha, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí, deixa seu like, tá bom? Compartilha esse vídeo, tá bom, meus amores? Me ajuda a alcançar mais vidas. Vamos doar saúde pra quem precisa. Se você pode tá ajudando pessoas, então ajuda, né? Eu recebi essa receita da minha médica e tô dividindo com vocês, porque ela me garantiu que é maravilhoso pra nossa saúde, que é fonte de vida. Então eu tô compartilhando com vocês esse vídeo, essa receita, porque eu quero o bem de vocês, tá bom, meus amores? Ficam todos na paz, que a Pai do Céu vem abençoar você nessa manhã, em nome de Jesus. E olha, que suco lindo que fica. Um beijão pra vocês, curte, compartilhe. Se você tá chegando aqui agora no canal, viu? Sinta-se à vontade aqui no Horta, no Quintal da Jorge. Cole, tá bom? Ainda prepara um suco pra você. Um beijão, meus amores.